Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Se depois da leitura inicial, os irmãos quiserem manterem as Bíblias abertas para acompanhar esta meditação bíblica, acho ser de bom alvitre para todos nós. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Eu gostaria que a igreja lesse comigo o versículo 3. Todos, vamos. Queridos irmãos, a palavra bíblica que veio ao meu coração nesta noite está baseada exatamente nesta frase, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Repitam comigo, bem-aventurados. Essa expressão, bem-aventurados ou bem-aventurado, tem uma etimologia que quer dizer feliz, alegre. É a etimologia mais próxima do original da expressão bem-aventurado. E quando a gente começa a pensar sobre a questão, a necessidade, melhor dizendo, da bem-aventurança, a gente lembra que a vida aqui, ela é muito desafiante. A gente enfrenta muitos problemas, muitas dificuldades. E o afã, o desejo, o desejo final da gente é um dia chegar no céu. É o desejo de chegar no céu e descansar das lutas daqui, descansar das fadigas, descansar do labor, das dificuldades que todos nós enfrentamos e isto sem exceção. E como já conceituei a expressão bem-aventurado, aqui nós vimos uma primeira bem-aventurança quanto a eternidade para onde nós vamos. E esta é que, aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia. É claro que João aqui está falando sobre a profecia do Apocalipse. Os 22 capítulos que compõem este livro é uma profecia. E João, como autor deste livro, ele está se referindo especificamente a toda a profecia do Apocalipse. E é interessante nós sabermos que quem lê, quem ouve e quem guarda as profecias deste livro, ou seja, do Apocalipse, terá um resultado. E qual será este resultado? Será um dia descansar com o Senhor, porque está escrito no finalzinho do versículo, porque o tempo está próximo. Então a palavra está nos ensinando que nós seremos bem-aventurados, ou seja, seremos felizes, seremos para sempre felizes, repito, se nós lermos, se nós ouvirmos, e se nós guardarmos as coisas que estão escritas nesta profecia. E eu posso aqui neste momento argumentar para conosco, irmãos, que quando a gente guarda, quando a gente absorve as profecias do Apocalipse, pelo menos três coisas acontecem na nossa vida. Primeiro, a nossa esperança é renovada, porque o livro do Apocalipse aponta, olha o meu gesto aqui, aponta para o futuro. E eu preciso nesta noite dizer que quando a gente faz essas três coisas com este livro, a esperança da gente se renova. Ao contrário de algumas pessoas que às vezes, quando leem o Apocalipse, ficam com medo. Um dia uma pessoa chegou para mim, irmãos, e disse, pastor, eu não suporto ler o livro do Apocalipse, porque eu tenho um medo terrível. E quando começa falando sobre aquelas pragas, aquelas saraivas, aquelas visões, etc, etc, eu fico apavorado e não quero ler. E eu, com muito jeito, disse para aquela pessoa, o irmão está preparado para o final dos tempos? Aí ele parou assim, e o pavor no instante passou. E eu venho aqui nesta noite de Santa Ceia dizer para nós, que estas profecias, elas animam a nossa esperança. Em segundo lugar, uma segunda coisa que acontece conosco, quando nós lemos, ouvimos e guardamos as palavras desta profecia, é que nós começamos a sentir o desejo, a necessidade de nos santificarmos cada vez mais. Porque a santificação, irmãos, é o que nos levará a esta bem-aventurança, a este estado de felicidade na eternidade. E há uma palavra bíblica muito importante sobre esse segundo argumento que estou levantando, em 1ª aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A palavra de Deus diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do Senhor. Veja o final do versículo, porque o tempo está próximo. Então, quando nós lemos, ouvimos e guardamos o Apocalipse, primeiro, nossa esperança se renova. Segundo, nós sentimos necessidade de nos santificarmos cada vez mais. Em terceiro lugar, quando nós lemos, ouvimos e guardamos a profecia do Apocalipse, meus irmãos, nós sentimos, me permitam, eu não vou exagerar com isso, esse terceiro argumento, mas nós sentimos desejo de que Jesus venha logo. O que é que vocês dizem sobre isso? Eu confesso, amados, que não dá para a gente viver aqui, mas não, meus irmãos. Parece que tudo está escuro. Eu digo parece porque não está, porque a igreja ainda está aqui. Os caminhos estão muito apertados aqui. Para qualquer área da vida que a gente pare para pensar, se olharmos para a política, misericórdia, Senhor. Se analisarmos como está a estrutura da família nestes últimos dias, eu vou falar como pastor, como alguém que ajuda o pastor da igreja, cuidando dos irmãos. Eu me preocupo muito com a mocidade, com os adolescentes, os jovens, porque daqui a 20 anos, como é que vai se viver, minha gente? A coisa é mais séria do que nós podemos pensar. Então, não dá mais para viver aqui, não. Então, quem lê, quem ouve, quem guarda esta profecia, está dizendo assim, Maranata. Se você quiser dizer comigo, diga Maranata. Mas diga mesmo com fé, com desejo de partir daqui. E eu vou dizer, e se tu quiseres dizer aí, dizes também. Maranata. Aleluia. 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 Mas está chegando o tempo. Mas eu queria agora observar uma outra bem-aventurança citada também no livro do Apocalipse, que merece a nossa apreciação. Venha comigo agora para o capítulo 14, o versículo 13. E confira uma outra bem-aventurança citada para nós sobre a eternidade. A eternidade. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. E assim diz a palavra. E assim diz a palavra. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, se puderem repitam após mim. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. É claro que a semântica deste versículo está se referindo à grande tribulação. E aqueles que nela, naquele período, irão sofrer trágicos momentos, difíceis momentos, momentos de mortes. Mas a gente pode fazer uma aplicação deste versículo para nós que estamos vivos. E lembrarmos que, bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que dormem no Senhor. E sabe queridos, o Salmo 116, versículo 15. O salmista diz que, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E eu posso, com base neste versículo, dizer que é uma alegria para o salvo partir para a eternidade. Com licença. Se e somente se ele estiver preparado. Eu quero trazer aqui uma experiência que eu vivenciei, irmãos. Eu vivenciei com uma pessoa. Eu fui consagrado a presbítero muito novo, eu tinha 21 anos e ainda era solteiro. E tive o privilégio de conviver com um presbítero que, naquela altura, já estava um pouco cansado. O nome dele era Sebastião Santana. Eu tinha prazer, pastor Paulo, de me ajoelhar ao lado dele. Aonde ele sentava no púlpita, eu queria sentar perto dele. Porque, quando ele estava orando, eu, 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 eu muito novo, eu era um menino, mas queria aprender. E a oração de Sebastião Santana era um diálogo com Deus, assim, muito franco. E eu gostava de ouvir. A vida daquele homem marcou-me. E Sebastião começou a adoecer. E na medida que os dias foram se passando, ele foi se definhando e fracassando fisicamente. E um dia de sábado pela manhã, eu disse, eu vou à casa do irmão Sebastião, vou visitar ele. Ele estava em casa doente. Entrei naquele quarto que a irmã Helena era muito zelosa. A caminha limpinha, tudo limpinho. Uma casa simples, mas tudo bem organizado. Aí ela disse, entre meu filho. E eu fui lá para o quarto, aonde ele estava. Fiquei ali um pouco, ele quase que já não falava mais. Quase que já não percebia mais. Quase que já não conhecia mais as pessoas. Mas devido a minha aproximação com ele, quando eu entrei no quarto, ele disse, ele me conheceu. Me reconheceu. E eu sentei ali ao lado dele. E depois de uns 30 minutos da minha estada lá com ele, eu comecei a ouvir irmão Sebastião dar aquelas risadas. E de repente parava e daqui a pouco começava a falar em línguas estranhas. E daqui a pouco ele parava de falar em línguas e dizia assim, Oh, que lugar tão bonito. Ele dizia, Que coisa tão boa eu estou começando a sentir. Aí parava e começava a falar em línguas estranhas de novo. E eu estava perto dele. E na medida em que ele falava línguas e diziam estas palavras, eu via quando as lágrimas corriam pelo canto dos olhos. E de repente eu vejo quando ele vai cruzando assim as mãos e dizendo, Ele está vindo me buscar. Eu vou e partiu naquele mesmo momento para estar com o Senhor. Oh, eu vou encontrar com o meu amigo lá no céu. Ai, eu venho nesta noite de zero para nós. Que quando tudo está bem conosco, a gente fala do jeito que Paulo falou. Tenho vontade de ir. Mas a responsabilidade aqui me oprime, me sustenta, mas eu quero já estar com o meu Senhor. E eu proclamo aqui esta palavra nesta noite. Que bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. E se aqui nesta noite há alguém que está pavoroso, inquieto com relação a partida para a eternidade, recebe esta palavra nesta noite. Considero digno de honra esta palavra, porque existem crentes, irmãos, que parecem que estão perdendo o desejo do céu. E às vezes corre para lá, corre para cá, luta por isso, luta por aquilo, prejudica alguém, mata alguém, quer isso, quer aquilo, não importa os meios, eu quero alcançar determinados fins, e vai naquele frenesim da vida, e não tem tempo para orar, não tem tempo para sentir Deus, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para jejuar, e fica tão apegado às coisas daqui, que parece que não existe céu para ele. mas Deus hoje diz, bem-aventurados que morrem no Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu vou para um terceiro ponto, mas eu estou sentindo o desejo de falar mais um pouquinho, neste segundo. Gente, a nossa cidade não está aqui. Há um lugar preparado para nós. E sinto que a gente precisa falar mais sobre isso, para a gente não ficar tão dominado pelo materialismo. Tão dominado pelo aqui, pelo terrenal, como Paulo diz, pelas coisas daqui, como se a gente não pudesse, não estivesse pensando na eternidade. Sabe, irmãos, eu às vezes fico olhando e apreciando os hinos da harpa, e parece que aqueles compositores, eles, ao comporem aqueles hinos, parece que eles não estavam mais aqui. Era aquele, aquela esperança de descansar com o Senhor. Era aquele, aquele desejo de já estar dormindo nos braços do eterno Deus. desculpem, aqui não vai uma crítica, é somente uma análise, mas nós estamos vivenciando um tempo em que há tantas músicas, tantos hinos dentro da igreja, que estão tão ligadas ao terrenal, repito esta palavra, porque já falei há pouco, as coisas materiais, aquele massagear daquele ego, aquela coisa interior, aquela coisa assim, só que, olha, Deus tem uma chave para te dar, tem isso, tem aquilo, não existe uma, essencialmente, uma palavra, uma mensagem ligada ao céu. oh Deus, que nesta noite, nós possamos sentir o desejo de pensar mais na eternidade, aleluia, e os irmãos já observaram que quando a gente se materializa demais, mas o espiritual se torna uma coisa secundária na vida da gente, irmão, eu vou repetir essa frase que ela é importantíssima, quando nós nos materializamos demais, o espiritual se torna uma coisa secundária, uma coisa supérflua, uma coisa que não tem tanto sentido, mas, aleluia, como é que nós estamos em relação a eternidade? Aleluia, você pode erguer a sua mão para o céu, e dar uma glória para aquele que está dizendo, olha o que ele está dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, aleluia, aleluia, em terceiro lugar, vamos agora pensar sobre a terceira bem-aventurança quanto a eternidade, veja Apocalipse capítulo 16 versículo 15 por favor, aleluia, Apocalipse 16 e 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, e guarda, o que minha gente? Guarda o que? Para que não andem nu, e não se vejam as suas vergonhas, essa expressão aqui irmãos, deste versículo está se referindo a vestes espirituais, só que há aqui uma coisa interessante, uma coisa muito importante, é que, ora, se as minhas vestes espirituais são santas, as minhas vestes espirituais estão limpas, estão santas, consequentemente, as minhas vestes materiais também serão o que? E é interessante a gente observar, queridos, que seremos felizes na eternidade, se enquanto aqui estivermos, as nossas vestes espirituais estiverem limpas, e eu preciso fazer uma colocação bíblica aqui, muito, mas muitíssimo séria, preste atenção para essa colocação bíblica, um dos principais alvos, propósitos, fim de Satanás, é manchar as nossas vestes espirituais, manchar, queridos, não precisa a gente ler, porque eu sei que vocês estão lembrados deste texto que eu vou citar, Zacarias capítulo 3, ali é uma visão, irmãos, inclusive profética, em que é visto Josué, o sacerdote, com as vestes sujas, e a palavra diz, queridos, que Satanás, fora ele quem havia sujado as vestes de Josué, mas há uma ordem do céu, acho tão bonito isso, para que fosse tirada as vestes sujas de Josué, e colocada ali umas vestes novas, para que ele pudesse continuar sendo aquilo que Deus queria que ele fosse, o sábio diz, em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o olho sobre a tua cabeça, e sabe queridos, deixa eu fazer aqui uma analogia, eu não estou comparando esse ser, essa ave conosco, mas, vocês já passaram, em algum lugar alagado, onde tem aquelas gaças bem branquinhas, aqueles lugares, onde aquelas aves estão, é um lugar de lama, um lugar sujo, mas veja que, ela não suja a plumagem, limpinha, limpinha, branquinha, clarinha, vocês já entenderam, não foi o que eu, nós estamos vivendo no mundo de lama, lama sim, e o propósito de Satanás, é manchar as nossas vestes, manchar, manchar as nossas vestes com pecado, com calúnias, desestruturar, desestruturar, todo um processo de luta, de batalha espiritual, que a gente vem vivendo, para ser crentes fiéis a Deus, mas eu, aqui não é emoção não, o que eu vou dizer agora, eu estou certo, de que a igreja está coberta, pelo precioso sangue de Jesus, oh irmão, escuta, a igreja é a noiva, que está com vestes brancas, as vestes brancas, que representam a pureza, a santidade, e o plano de Satanás, é manchar as vestes da noiva, mas, eu e vocês, nós nos apegamos, ao que está escrito, em Mateus 16, 18, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, porque a palavra portas do inferno, portas ali, está se referindo a tudo que sai, ou tudo que entra, e quando João cita este texto, ele está dizendo, tudo que sai do inferno, quer manchar as vestes da igreja, mas, nunca vai conseguir, se a igreja do Senhor, eu confirmo esta palavra, glorifique a Deus, neste momento, porque as vestes da igreja, continuarão sempre limpas, olha irmão, me permitam, se alguém me ignorar, quanto a isso que vou dizer, não tem problema, a gente continua sendo os mesmos amigos, mas, eu não concordo, com esse negócio, de alguém, as vezes dizer, o mundo está dentro da igreja, concordo não irmão, não está, pode ter uma meia dúzia de crente rebelde, mentiroso, tem, enrolão, enxerido, confusionista, briga até com o vento, pode ter gente, pode ter gente, uma meia dúzia lá, em adultério, que cometeram coisas lá para trás, e não resolve, não busca uma solução, tem, pode ter irmão, e ninguém pode escurecer estas verdades, tem, tem, tem gente ruim, gente chata dentro da igreja, que a gente tem que conviver com ele, porque a gente é crente mesmo, e tem que conviver, mas tem uns bichinhos, irmão, que, ó, mas tem que aceitar, mas o mundo dentro da igreja, olha o dedinho aqui, ó, a igreja é santa, a igreja é pura, a igreja, aleluia, está com vestes imaculadas, a igreja está preparada, ó, a igreja sente a presença de Jesus, a igreja fala com Jesus, a igreja adora a Jesus, a igreja ama Jesus, a igreja tem compromisso com Jesus, a igreja trabalha por Jesus, a igreja vai por Jesus, a igreja entra por caminhos e valados, em busca das almas para Jesus, a igreja é a igreja, irmão, e enquanto Jesus não vier buscá-la, ela vai permanecer, ó, firme, aguerrida, renovada, fortalecida, alegre, abençoada, recebendo os milagres, peraí, deixa eu perguntar, Jesus ainda cura aqui no meio da gente? Ainda batiza com o Espírito Santo? Ainda fala? Opera milagres? Ele ainda renova a crente? Ele está no meio da nossa igreja ou não está? Então haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, a igreja é a igreja! A igreja! Oh, pode adorar a Deus! Aleluia! Mas ainda existe uma outra bem-aventurança quanto a eternidade, essa foi lida na leitura oficial, veja o capítulo 19, Glória a Deus! Outra bem-aventurança, capítulo 19, versículo 9, veja que bem-aventurança, que coisa tão maravilhosa, nós estaremos lá, irmãos, alegres, felizes, 19 e 9 está escrito assim, e disse-me, o que foi que ele disse, igreja? Está muito fraco e feio, eu quero bem bonito, vamos lá, bem-aventurados, diga bem bonito, após mim, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, ó irmão, quem está aqui com certeza, de que vai cear lá nas bodas do Cordeiro, ó irmão, com licença, aleluia, a ceia das bodas do Cordeiro, vai ser um negócio tão bom, vai ser uma alegria tão grande, vai ser uma festa tão maravilhosa, aleluia, aleluia, quando a Bíblia diz assim, bem-aventurados, aqueles que são chamados, em outras palavras, felizes serão, aqueles que serão chamados à ceia, agora, eu queria fazer uma explicação teológica, aqui bem rapidinho, e bem importante, é por conta da palavra chamados, é um parêntese que abro aqui nesta mensagem, tenham cuidado, com a doutrina dos calvinistas, que alegam a questão da predestinação, ou seja, a salvação por imposição, ou seja, um grupo nasce para ser condenado, e outro grupo nasce para ser salvo, o grupo que nasce para ser salvo, são os chamados, não senhor, pelo amor de Deus, principalmente a juventude, tenham cuidado, com doutrinas heréticas, sobre a questão do calvinismo, a predestinação, que está sendo difundida, com tanta ênfase, hoje, nas redes sociais, queridos irmãos, esse chamado aqui, deve ser aplicado, àquela expressão de João, capítulo 1, versículo 11, 12, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas, 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 a todos os que o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos de Deus, aos que creem no seu nome, oh, aleluia, Deus predestinou, toda a humanidade, para ser salva, mas, a gente que não quer, é a questão do livre arbítrio, mas, eu lhe digo, a luz das sagradas escrituras, se você aceitou, a Cristo como salvador, pode ter certeza, meu filho, se você for fiel, até o fim, você vai ser muito feliz, naquela ceia, olha, se hoje aqui, está essa festa bonita, é, eu estava ouvindo o coral, e eu disse ao pastor, eu passava a noite, todinho ouvindo esse coral cantar, é bom demais irmão, é bom, e o coral, lá das bodas do cordeiro, eita, música perfeita, o pastor está me ajudando aqui, e a batuta, já está na mão do maestro, quem é o maestro, e a partitura, viu, já está pronta, pela basura, aleluia, irmãos, a festa das bodas, ela acontecerá, quando a igreja, adentrar, no reino, no céu, e, o escritor, o autor do salmo 24, ele tentou descrever assim, dando um vislumbre, de como é que vai acontecer, e ali está escrito, abre-te portas eternas, e entrará o rei da glória, e o reino já está lá, é porque ele vai vir, conforme Paulo disse, em 1 Tessalonicenses 4, para encontrar com a noiva, nos ares, então, abre-te portas eternas, e entrará o rei da glória, mas quem é este rei da glória, ele é, o rei, da glória, e de onde é que ele vem, ele foi buscar a noiva, para entrar, nos tabernáculos eternos, quem tem essa esperança aqui, eu estou sentindo, eu estou sentindo um desejo, de dizer aqui nesta hora, uma palavra, que está vindo ao meu coração, você que está se sentindo desanimado, você que está pensando, em entregar o cartão, você que está iludido, com algumas coisas da vida, ao ponto de estar se sentindo, no emaranhado, e a esperança da eternidade, acabou, você já não sente mais, desejo pelo céu, e está perdendo o desejo de estar aqui, e o Senhor neste momento, está dizendo, receba forças, receba ânimo, receba coragem, que medo é esse rapaz? levanta a cabeça, você não está servindo a um deusinho qualquer, o Deus que você serve, ele abre porta, fecha a porta, age cá, age lá, toma providência daqui, toma dali, ele é Deus, e que negócio é esse, de querer desistir? porque ainda, há um pouco de tempo, e o que há de viverá, e não tardará, não tardará, e se nós recuarmos, ele vai perder o prazer em nós, mas deixa eu citar o 16 do capítulo 4 de Hebreus, nós não somos daqueles que se retiram, para a perdição, mas aqueles que creem, para a conservação da alma, receba a força de Deus, para continuar vivendo, a festa já está pronta, é uma analogia, a mesa, já está forrada, tudo já está pronto, para as bodas do cordeiro, oh, aleluia, vamos seguir, ou vamos parar? diga, vamos seguir, aleluia, oh, irmãos, aleluia, Jesus está aqui, conosco, mas está bom, Deus abençoe a igreja, vamos prosseguir, nesta jornada, oh, o Senhor é convosco, mocidade, o Senhor é conosco, obreiros, vamos embora, coral, irmãos, igreja, a vitória é nossa, pelo poder do sangue, do sangue de Jesus. Amém.